Quem já passou por essa vida e não viveu Pode ser mais, mas sabe menos do que eu Porque a vida só se dá pra quem se deu Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada, não Não há mal pior do que a descrença Mesmo o amor que não compensa É melhor que a solidão Você que só ganha pra juntar O que é guia, diz pra mim o que é guia Você vai ver um dia Em que fria você vai entrar Por cima uma laje, embaixo a escuridão É fogo irmão, é fogo irmão Por cima uma laje, embaixo a escuridão É fogo irmão, é fogo irmão Eu não ando só Só ando em boa companhia Com meu violão Minha canção E a poesia Para viver um grande amor Primeiro é preciso sagrar-se, cavaleiro E ser de sua dama por inteiro Seja lá como for Há que fazer do corpo uma morada Onde clausure-se a mulher amada E postar-se de fora como espada Para viver um grande amor Correio na flor Me deu um cheio Cheio de amor Depois também Me deu todo esse dengue Que só você tem Sem você Ia ser de mim Eu ia ficar tão triste Tudo ia ser tão ruim Acontece que a Bahia fez você Todo dia sim Você voltou Meu amor A alegria que me deu Quando a porta abriu Você me olhou Você sorriu Ah, você se derreteu E se atirou Me envolveu Me brincou Confio que era seu É verdade É verdade Eu reconheço Tantas fiz Mas agora Tanto faz O perdão E se derreteu Meu amor Eu te amo Eu te amo E Deus é mais Tantas você fez Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra 3 E se derreteu E se derreteu Também cansa De perdoar E se derreteu Eu te amo E se derreteu Eu te amo E se derreteu Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto